Yeah Before the salvation Uh, let's go, load off the flow Time embala no boat that I roll Muita vibe quando chego no show Muita vibe é comigo, you know 21 é exemplo, até Spotify me meteu numa playlist Já era sem tempo, agora na zona é a próxima playlist Imprevisível, 2020 até aqui eu já tô no outro nível Jogos pra mim, tira do fácil e põe no difícil Seu assunto é sério, bro, I got you, um gajo é flexível Crê desse pro best, aprendi isso e mudei de nível Se soubesses o tempo de vida que investe no best Podia ser pago, mas teria problemas com tal CF Falando de best, quando estás no porto a conversa é worldwide Esse é o worldwide board, ou até se preferires, Mr. Triofar Antes falavam muito, agora estão calados Young nigga, know your place, fica no teu canto Como é que esse gajo tá bater, ele é moçambicano De certeza que a tua cara é de espanto Mas é assim que nós já vamos Imprevisível nigga, tu não vejo os planos Imprevisível nigga, tu não vejo os moves Imprevisível nigga, tu só vejo os danos Mas é assim que nós já vamos Imprevisível nigga, tu não vejo os planos Imprevisível nigga, tu não vejo os moves Imprevisível nigga, tu só vejo os danos Imprevisível nigga, não vejo os danos Onde é que estamos respeito? Sabes quem sou, o que é a minha pena fazer a foto? É que ele tá me lembrado, eles não jogam Nós fazemos não terem saber Onde é que estamos respeito? Onde é que estamos respeito? Eu levo isto a peito Vi retirar esse game Desses gamers quando é feito Se um deles fizer confusado Só vou desligar-lhe o choice Assim as jogadas do gajo Logo ficam sem efeito Percebes a cena, percebes a drena Percebes as barras que vem com a drena Percebes a drena que vem com as barras Eu já avisei que um gajo somara Cabeça só gira, a caja não para Programam ações, programam as barras Abri uma cadeira, programa barras Programa pitas, programa casas Programa tacos, programa sapas Programa cheques, programa sapas Programa fé, programa latas Programa tudo, até os programas Eu tenho programas que fazem programas Eu programo tudo, mas não programo ateus Porque ele é que me programa Yeah Ô nego, dá-me o respeito As que o tempo vai dizer Yeah 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 Obrigado.